Quatro homens e três mulheres foram parar na central de flagrantes. Eles dispararam contra os policiais e atingiram um homem que teve que ser levado ao hospital de urgência aqui da capital. Tudo aconteceu depois que a polícia abordou os sete dentro de um carro em direção perigosa e eles tentaram fugir. Pelo menos ninguém morreu, né? E um detalhe importante é que um deles assumiu ter participado do assalto a uma casa lotérica do bairro São João na semana passada. A gente trouxe esse caso aqui dentro do Balanço Geral Manhã e o Tony Black tem as informações pra gente agora no BG Manhã. Policiais do batalhão motorizado faziam o trabalho diário na cidade de Timor, no estado do Maranhão, quando se depararam com um carro com sete pessoas, três mulheres e quatro homens. A polícia deu sinal para que o carro parasse, mas eles não obedeceram e abriram fogo contra a polícia. A polícia acabou com pelo menos uma pessoa no HUT e os outros foram conduzidos para a central da cidade de Timor. O major Kayaski, ele fala para a nossa equipe como foi esta ocorrência, já que ele é o comandante do batalhão motorizado da cidade de Timor, no estado do Maranhão. Estavam em atitude suspeita, direção perigosa e aqui na cidade de Timor conseguiram atropelar um motociclista e colidir com outro carro também que estava transitando aqui pelas vias de Timor. Ao serem abordados, dois indivíduos saíram do veículo, um com uma arma na mão conseguiu deflagrar um disparo de arma de fogo contra os policiais que revidaram a injusta agressão, vindo a alvejar um indivíduo que foi prontamente socorrido e levado até o hospital HUT em Teresina. Todos os sete integrantes que estavam no veículo foram conduzidos para a central de flagrante e ao consultar a qualificação de cada um, verificou que dois deles eram foragidos do sistema prisional da cidade do Piauí. Um dos indivíduos assumiu que participou, que esse veículo participou também do assalto a uma lotérica na quinta-feira, na cidade de Teresina, no Piauí, e foi chamado, conseguimos contactar com o dono do veículo, que compareceu e fez o reconhecimento tanto do seu carro quanto dos indivíduos que assaltaram o seu carro e levaram o seu celular. Com imagens de Rivaldo, Tony Black para a TV Antena 10. Claramente, sete criminosos provocaram caos aí na cidade de Timor, mas a polícia ainda conseguiu prendê-los e identificar um deles, hein? Um deles participou do assalto a uma casa lotérica aqui em Teresina, no bairro de São João. A polícia identificou até a vítima. Quando a gente fala nesse veículo utilizado aí, ó, por eles, para tocar o terror aí em Timor, a polícia identificou a vítima, a vítima foi até lá, identificou o carro e tá aí. A polícia descobriu tudo, né? Inclusive um dos envolvidos nesse assalto. Um assalto, né, seguido de um outro. Teve um assalto antes, a uma casa lotérica, e um outro em seguida, lá no bairro São João. Ataque, né? Um ataque às casas lotéricas. A polícia, com certeza, já está com um sistema aí de investigação, uma logística, para entender a dinâmica desses crimes, modos operandi aí, parecidos e semelhantes. Tem coisa aí nessa história, viu? E pode ter certeza que a polícia está investigando.